Eu começo dizendo aos deputados, general Peternelli, Fábio Ramalho, André Janones, Arthur Lira, Luiz Irontina, Baleia Rossi, Marcel Van Raten e Kim Kataguiri, que apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que tive pelos últimos quatro anos e sete meses, onde tive a oportunidade de conhecer melhor o meu país, através de cada um de vocês, através de diálogos, de visitas, que fiz com alguns de vocês, de conversas na residência da Câmara, quantas vezes, Silvia, nós tivemos juntos conversando no final de semana, tive a oportunidade com o deputado Daniel Iapelotas, como tantas outras visitas e conversas, onde, através de cada deputado e cada deputado, conheci melhor a nossa realidade, os nossos problemas e os nossos desafios. E apenas um de vocês, e a partir dessa eleição, o passado ficou para trás e nós precisaremos unidos, eu, na planície, no plenário, com muito orgulho, e com cada um de vocês, construirmos o futuro do Brasil, não pelos próximos dois anos, mas para os próximos 20 anos. Eu, de todos os anos, o que foi mais desafiador para todos nós foi o ano passado, o ano da pandemia, onde, em poucas semanas ou uma semana, e agradeço aos funcionários da Câmara, ao secretário-geral Leonardo, à minha chefe de gabinete, a todos os servidores, que, em uma semana, se construiu um sistema de votação remota, onde a Câmara dos Deputados teve a condição, com todo o respeito ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, ao Senado, a Câmara dos Deputados teve a condição de liderar e construir, em conjunto, os projetos que garantiram as condições para o enfrentamento à pandemia. A PEC da Guerra foi uma construção dessa casa. E tive muito orgulho, porque nunca tinha conseguido colocar nesse painel do PSL ao PSOL, aonde tivemos votos de todos os partidos, todos os partidos unidos num momento tão difícil que nós vivemos no ano passado e vamos continuar vivendo nesse ano. Então, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a cada um de vocês essa oportunidade, que é única para quem faz política, para quem sabe que, através da política, é que nós temos condição de mudar esse país. Um país injusto. Eu digo aos de esquerda e aos de direita. O governo federal, nos seus três poderes, é injusto, porque ele concentra a renda na elite dos servidores públicos. E tenho certeza que todos que estão aqui, do PSL, que são ligados ao Bolsonaro, que batem em mim de forma democrática, porque é assim o processo democrático no país, à esquerda, todos nós sabemos que não é esse Estado que nós chegamos aqui para defender. Tenho certeza que nós sabemos que, diferente da Europa, o nosso Estado é concentrador de renda, não é distribuidor de renda. Transferências e impostos distribuem renda em 40%. nos Estados europeus, no Brasil, menos de 5%. E são essas injustiças que fazem o Brasil ser tão desigual, porque o Estado concentra na mão da elite do serviço público, na elite do setor privado, as riquezas que nós, brasileiros, aqui representamos, geramos todos os anos. Esses são os nossos desafios. é a vacina, é o enfrentamento à segunda onda da pandemia, mas mais do que isso, é gerar as condições para que os brasileiros sejam mais iguais, que a escola pública seja tão boa quanto a escola privada, que a vida numa UTI pública tenha a mesma chance de salvar uma vida que a UTI de um hospital privado. Hoje, 70% das pessoas que entram numa UTI com Covid no hospital privado são salvas. E na UTI do setor público, apenas 35%. É disso que nós precisamos tratar e enfrentar. E eu sei que isso está no coração de cada um de vocês. Então, as brigas passaram, vamos eleger um novo presidente, tivemos um momento de mais atrito, no meu caso, com a candidatura do deputado Artulira. A ele e aqueles que o apoiam se em algum momento se sentiram ofendidos pelo que falei, não foi a minha intenção. Eu admiro a cada um dos deputados e das deputadas, tenho orgulho de ser presidente dessa casa e mais do que isso, tenho orgulho de ser deputado federal que com 16 anos estou voltando aqui ao meu primeiro discurso na minha primeira eleição. Quando ali no segundo turno eu lembrei que eu ficava ali na Constituição e aqui ficava o meu pai Mário Covas, Ulisses Guimarães, Zé Serra, Delfim Neto e nós tínhamos orgulho do Parlamento Brasileiro. E é esse orgulho que durante quatro anos e sete meses eu trabalhei para que a sociedade voltasse a ter de cada um de nós de forma conjunta. E eu tenho certeza que qualquer um daqueles que seja eleito vai trabalhar para que nós continuemos ou tenhamos muito mais respeito e cada vez mais orgulho de sermos deputados e deputadas brasileiros. Muito obrigado. 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 Obrigado.